Olá, olá meus amores, tudo bem? Passando aqui para um aviso importante, aviso importante. A partir de sábado, dia 17, nós teremos uma mudança no nosso horóscopo. Cada vídeo será de um signo individual. Ares terá um vídeo individual, Touro terá um vídeo individual e assim sucessivamente. Para cada signo, um vídeo, ok? E vão sair tudo no mesmo horário, geralmente às 17 horas. Por isso que é importante que você se inscreva no canal, para você receber a notificação. Por que que Zuri fez essa mudança, a equipe fez essa mudança? Porque o YouTube tem que entender que o nosso canal é um canal com responsabilidade diária. Tá? Então o Ariano vai ter o seu vídeo separado lá, às 17 horas. O Taurino vai ter o signo separado, às 17 horas. Zuri, eu não recebi notificação. Entra no canal às 17 horas. E você vai ouvir para o dia seguinte. Não tem erro. Aí vão meia dúzia falar, Zuri, eu não gostei. Eu só vou voltar ao normal, se eu ver que não surtiu resultado nas nossas visualizações no YouTube. Caso contrário, vai permanecer. Mas a gente tem sim a possibilidade de estar mudando para como era antes. Ou seja, a gente vai ver como vai ser a evolução desses novos vídeos de horóscopo. Eu conto com vocês. Zuri, não saiu o signo. Saiu sim. Eu não recebi notificação. Vai, vai procurar lá o que você acha. Tá bom assim? Sempre foi tudo mastigadinho. Agora, por favor, gente. Vamos ter o trabalhinho de estar procurando aí. Tá aqui, vai chegar às 17 horas. O teu signo aí, sozinho. Individual para você. Olha que beleza. Olha que beleza. Tá bom assim? Um beijo de luz para vocês. Vou repetir. Se inscreve no canal, porque senão você pode não receber notificação. Mas mesmo que não receba, porque são 12 vídeos num dia. Às 17 horas vão sair os 12 vídeos. Você já vai lá. Opa, pera aí. O signo tá aqui. Escorpião. Epa, tá aqui. Sozinho, escorpião. Só para mim. Olha que maravilha. Que exclusividade. Só aqui no canal Rainha do Universo. Beijo. Deus abençoe a cada um de vocês de forma grandiosa. Tchau, tchau.